Bom dia, minha princesa. Novamente aqui, né? Mais um dia para nós trabalhar, né? Eu queria saber como é que vocês estão, se vocês estão bem. E quero dizer pra vocês que eu tô bem. Eu tô me recuperando, gente. Eu já tô sentindo a garganta doendo um pouco, mas eu tô me recuperando. Eu quero falar pra vocês, gente, que eu vou fazer de tudo pra melhorar meus vídeos, pra que fique mais alto. Eu não posso falar muito alto, eu tenho problemas de amidalite. E quando eu começo a falar, eu fico mais rouca. Mas eu vou tentar de tudo pra melhorar os vídeos pra vocês, viu? E desde já, já quero pedir, né? Os likes. Quero pedir a compreensão de vocês, para que vocês visualizem o meu canal. Que vocês se inscrevam, né? É que... Sim, gente, eu quero dizer pra vocês que vai... O sorteio vai ser no dia 29. Porque o amor, você tava dizendo que não sabia. Mas se olhar nos vídeos, vai encontrar, viu? Dia 29. Eu vou fazer o sorteio. Tô querendo fazer uma live ao vivo. Eu nunca fiz, mas a gente tá aqui bolando. Eu e a colega minha pra ver se a gente faz, viu? Pra ficar mais legal pra vocês. Então, minhas princesas, hoje... Eu ia fazer hoje, gente, uma arara. A pedido de uma... Uma princesa do canal. Mas... Ontem, meu marido foi fazer umas entregas. E a moça da loja pediu que eu fizesse umas bonecas de Natal. Umas bonecas. Uns pesos de porta com vermelho, porque ela tava precisando. Aí, então, eu vou fazer esse peso de porta e vou mostrar pra vocês, viu? Espero que vocês gostem. Espero que vocês dêem os likes. Gente, dois últimos vídeos não aprovaram, não, viu? Não sei o que foi que houve. Mas eu creio que tá tudo na mão de Deus, né? Vamos lá. Vamos trabalhar, né? Mais uma garrafa pet. Tirada das ruas. Ó. Garrafinha essa aqui de dois litros. Eu só fiz cortar. Eu cortei ela, separei, né? Coloquei o peso dentro, ó. A areia com o saco. E aqui eu coloquei retalho e coloquei dentro, ó. Coloquei ela dentro pra ela ficar bem funda aqui, assim, ó. Viu? Pra ela ficar bem segura. Eu não tirei parte dela. Eu só fiz colocar. Essa daqui vai ser maior, um pouquinho. Gente, olha. Eu não tenho... Eu vou falar mais... Eu acho que é a última vez que eu vou falar. Não por morte nem doença. Mas é a última vez que eu vou falar. Eu não tenho condição de ensinar sem falar. Como é que eu chego aqui, gente? E coloco aqui. Aí, fico fazendo o quê? Só fazendo assim, assim, assim. E sem dizer nada. Se eu não falar... Ó, eu já não trabalho com moldes. É muito difícil. Às vezes, quando uma pessoa me pede um molde, eu coloco no Instagram. Eu coloco, assim. Eu faço qualquer coisa pra mim. Eu tenho muitas colegas no Instagram, meninas do canal, que eu mando direto pra elas. Então, gente. Eu não posso trabalhar sem dizer, ó. Aqui tá medindo tanto. Aqui eu cortei tanto. Aqui eu fiz tanto. Eu não posso. Porque todo dia tem comentário. Já tá falando demais. Aí, você tá conversando demais. Aí, eu não sei mais o que fazer, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu sinto muito, mas... Eu não vou falar mais nisso. Eu já disse. Pode comentar o que quiser. Pode dizer que eu falo muito. Pode dizer. O meu jeito é esse. E eu comecei trabalhando desse jeito. E ninguém vai me mudar. Só quem pode me mudar é Deus. Se eu tiver errada. Então, gente. Aqui, ó. Eu já coloquei, né? Na garrafa, ó. Eu coloco o tecido pra ela não ficar mole. Mole. Aqui eu cortei um tecido. Eu cortei esse tecido. Ele é um tecido meio... Vou abaixar mais aqui a câmera. Ele é um tecido meio... Grossinho, viu? Aqui chama um linho. Aqui a gente compra ele muito pra fazer conjunto de cozinha, pano de prato, essas coisas. Mas eu gosto de trabalhar com ele, porque ele é bem durinho. Aí aqui, gente. Eu cortei ele na medida de... 24 por 24. 48, mas não foi. Não. 44 por 44. Eu cortei ele na medida de 90. Agora que eu lembrei. Só que depois que eu costurei, né? Diminuiu um pouquinho. 90 por 28, ó. 90 por 28. Porque eu fiz a bainha, ó. Gente, eu tô ensinando a vocês. Eu fiz a bainha, ó. Eu tenho certeza que as minhas princesas, elas gostam que eu ensine. Porque se não fosse assim, como é que elas estariam fazendo, né? Se não tivesse sido ensinado. Ninguém chega numa sala de aula, eu já falei isso, e fica de boca fechada. É a professora de boca fechada. E você sai e sabe tudo o que aconteceu ali. Não sabe. Tem que ter explicação. Eu estudo, eu sei disso. Aí, então, gente. Aqui, ó. A medida que eu fiz, foi essa aqui, ó. A medida que eu fiz, foi daqui, ó. Do gargalo, da garrafa até aqui, ó. Viu? Esse foi o livro. Porque, na realidade, não vai ficar aqui. Vai ficar aqui, né? Que é pra ficar até o pezinho, ó. Acostando no chão, viu? Aqui, gente. A gente vai franzir. E vai fazer uma saia, ó. Aliás, um vestido, né? Porque vai vestir a garrafa toda. Então, não é uma saia. É um vestido, né? Então, aqui eu vou franzir. Vou vestir. E volto pra mostrar a vocês. Viu, meus amores? Minhas princesas. Gente, não deixe de se inscrever no meu canal. As inscrições estão uma benção, viu? Eu agradeço a Deus que as pessoas estão se inscrevendo mesmo. Eu nem imaginava que seria tanto. Mas, Deus é bom. Tem muita gente se inscrevendo. O que tá pouco é as visualizações. Mas, não tem problema, não. É como Deus quiser, né, gente? Vamos franziar aqui e volto já. Aqui, minhas princesas. Ó, franzi a sainha, ó. Só que, antes de colocar, eu tinha esquecido. Tem que cobrir a garrafa, né, gente? Tem que cobrir, ó. Né? Tem que cobrir toda a garrafa aqui. Então, eu vou cobrir hoje colando. Vai ser melhor colar aqui, ó. Porque, se eu colar na garrafa, quando eu for puxar, ela não vai subir. Então, eu vou colar aqui. Vou colar, eu costurar, né? Porque eu vou fazer a costurinha na máquina, que é mais rápido. Aqui, minhas princesas, ó. Isso aqui já tem no canal. Eu fiz o saquinho, vesti, né? Aí, aqui, eu rolei aqui. Aí, aqui, eu vou puxar bem, né? Vou franziar aqui, ó, na parte de baixo. Né? Vou puxar bem, puxar bem, pra ela não ficar bem, fica aqui. Vou franziar aqui. Corto o que sobra, né? Aí, coloco aqui. Aí, coloco o fundinho, né? Ok? Aqui, minhas princesas, ó. Já tá prontinha, né? Coberto, ó. Já coloquei o fundinho. Né? Aqui, eu franzi também, do jeito que eu falei pra vocês, né? E franzi aqui. Aí, agora, gente, nós vamos colocar... Vou fazer a cabeça, né? Pra gente colocar, pra depois começar a vestir. A cabecinha dela... Eu cortei aqui, ó. Eu cortei aqui na altura, gente, ó. De 21. A largura da cabeça ficou com 12. E daqui pro pescoço, ó. Da cabecinha até o pescoço, ficou com 11. Viu? Aí, pra cá, eu deixei na largura do tecido, ó. Ficou com 15. Viu? Já tá costurado. Aí, essa daí... Aí, eu passei a costura, ó. Aí, aqui nos cantinhos, ó, a gente faz, a gente dá um cortezinho. Com cuidado pra não cortar a linha, né? Senão, abre o buraco. E aqui, do mesmo jeito, ó. Aí, aqui, gente, a gente vai desvirar e encher, ok? Aqui, minhas princesas, ó. Já enchi a cabecinha, né? Aí, essa parte aqui, a gente deixa sem encher. Que é pra colar, né? Aqui na cabeça dela. Aqui, também, eu já tenho um vídeo no canal mostrando. Vou procurar aqui à frente. Eu já tenho um vídeo no canal mostrando essa... Essa... Como é que faz, né? Aqui, você bota, ó. Puxando, bem puxado. E vai colando, ó. Pra ela ficar bem durinha, ó. Viu? Aqui, eu vou colar todinha. Que minhas princesas, ó. Pregamos o pescocinho. Aqui, a lateralzinha, né? Ó. Aí, aqui, nós já pregamos, ó. Viu? Essa plantinha. Fica bem coladinha, gente, ó. Ó, bem durinha. Bem firmezinha, tá vendo? Aí, agora, eu vou só... A gente vai só fazer o vestite, né? Pôr o vestidinho. Eu já franzi, né? Esse aqui, já mostrei pra vocês que eu franzi, né? Já passei as medidas, ó. Eu vou vestir novo. Eu vou vestir. Eu vou vestir. Eu vou vestir o vestido. Eu vou vestir o vestido. Peraí, 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 peraí. Aqui, minhas princesas, ó. Toda vez que vocês forem colar... Não sei se tá perto do lado de vocês, tá, né? Toda vez que vocês forem colar, vocês deixem essa partezinha, viu? Do pescoço. Não colem aqui, ó. Deixa a partezinha aqui do pescoço. Aí, aqui, né? Você cola. Eu botei a partezinha pra trás. Costura, ó. Pra trás. Aqui vai ser... É, aqui vai ser a frente. E eu coloquei a curva pra trás. Agora, eu vou passar a cola, né? Vocês podem colar também, levantando assim, pra não ficar sujo mais. Eu tô colando aqui, não tá ficando sujo. E eu ainda vou colar a outra por cima, né? Então, meus amores, aqui, ó. A gente vai vestir, né? A parte de cima, ó. O vestidinho. Tá? Aí, agora, a gente vai vestir. Vai fazer a outra, aliás. Essa daqui, eu cortei com 90 de largura. Essa daqui, eu cortei com 1 metro, viu? 1 metro de largura. É porque eu fechei, ó. Tá fechado. Meu Deus. Aí, eu fechei, ó. E a altura... Eu vou medir aqui. 29, viu? De altura. Aí, aqui, eu vou franzir também do mesmo jeito. Aí, aqui, gente, embaixo, ó. Eu coloquei... Esse... Esse enfeitezinho. Não sei o nome. Sei que é um... Sei lá como é o nome. Isso aqui é fita com... Aqueles véuzinhos, né? Eu coloquei aqui. Nela todinha embaixo, na saia. Agora, eu vou franzir aqui, gente, ó. E a gente... Pra gente colocar essa saia por cima dessa, viu? Gente, enquanto eu vou franzindo aqui, eu vou mandar um abraço pra Cida Black, de Belo Horizonte, viu? Também pra Irani Absalão, de Currais Novos, né? E Rosana Soares, Sheila Cristina, Aristeia Gonçalves e Noemi... Noemi Vedói. Acho que é Vedói. Vedói. Rio Grande do Sul. Gente, eu quero dizer pra vocês... Vocês recebam o meu abraço, viu? Meu abraço com todo carinho, né? Quero dizer que eu amo vocês. Eu gosto muito. Mesmo sem conhecer... Todos vocês. Todos vocês que... Me dão palavras, né? Palavras maravilhosas. Até as que se levantam contra mim, eu não tenho nenhum problema também. Viu? Então, eu quero abraçar todos vocês. Pessoal do Rio Grande do Sul hoje me disseram que eu tava muito feliz porque eu falo muito com o Rio Grande do Sul. Falo porque eu tenho muitas princesas de lá. Como eu tenho em vários lugares, né, gente? Pernambuco. Em todos os lugares. Em todos os lugares do Brasil e fora do Brasil, né, gente? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela compreensão. Muito obrigada por vocês confiarem no meu trabalho. Viu? Deus abençoe. Aqui, minhas princesas, ó. Eu coloquei... Vou franzir, né? A vermelho, ó. Esse tecido vermelho é um tecido tão lindo. Enfim, ó. E coloquei por cima. São... Aí... São duas... Ela é forrada, né? O vestido é forrado, ó. Aí tem esse forro, né? Aí tem esse outro por cima, né? Aqui eu quero esse trabalho bem feito. Gente, eu quero avisar pra vocês que na próxima semana nós estaremos fazendo a boneca do sorteio, viu? Então, gente, agora eu vou passar uma colinha aqui, né? Que é pra segurar. Ó, minhas princesas, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando sujar, dá pra vocês lavarem. A cola não larga e dá pra lavar, viu, meus amores? Aqui, meus amores, ó. Ó, ela já está, né? Com o vestidinho dela já tá pronto, ó. Um em cima do outro. Eu tô pensando em colocar uma faixa, né? Pra ficar mais bonito. Só que essa garrafa, ela é gordinha. Ela não é aquela que tem cintura. Mas não tem problema. Agora a gente vai fazer, né? Pra o cabelo. Aqui, minhas princesas, ó. Eu fiz o cabelo aqui, tem 80 fios. Foi 40 passadas assim, ó. Nessa, no tamanho de... Deixa eu ver aqui, ó. No tamanho de 34. Tamanho de 34, né? Aí eu passei 80 fios, viu? Aí amarrei, ó. Prendi aqui no meio, né? E aqui eu vou colar na cabeça dela. Cabeça bem, pé de lado. Prendi pra mim. E aí? Gente, se vocês souberem... O prazer que eu tenho de fazer, ó. Aí agora, gente, eu vou passar, ó. Um pouquinho de colinha aqui, né? Outro aqui. E aqui eu prendo com duas costurinhas, viu? De cada lado. Aqui, meus amores, ó. Já coloquei, né? A cabecinha. O cabelinho. Agora a gente vai só terminar de arrumar o vestido e fazer o rostinho. E as mãozinhas, né? Tem as mãozinhas. E minhas princesas, como tá ficando linda, né? Nossa boneca, ó. Nossa boneca é de Natal. Viu? Como tá ficando linda? A cabelinha por baixo, ó. Toda linda mesmo. Aí aqui, a frente, eu vou fazer os olhos. E aqui, as costinhas, ó. Onde eu amarrei o laço. Viu? Agora eu vou fazer os braços. Minhas princesas, aqui, pros bracinhos, ó. Eu cortei na malha. Malha fio. Fio 30, viu? Ó, com 18, né? Porque tem a costura. E de largura, eu vou colocar toda a largurinha dos dois lados, ó. 15. Viu? Porque tem a costurinha. Viu? E eu criei os bracinhos dela, tá bem grossinho, ó. Mesmo jeito, eu fiz o outro. Já enchi, né? E aqui, ó. Eu fiz a manguinha, ó. Eu cortei o tecido. Cortei a manguinha com o comprimento. Ela é a manga comprida. Eu cortei ela com 16, com a largura de 20, porque são dois lados, né? Aí, aqui, gente, eu só fiz um cortezinho, ó. Afinando pra cá, ó. Pra poder ficar, tipo, a boquinha larga, né? Vou ficar com a boquinha larga. Aí, o mesmo material que eu coloquei na saia, eu coloquei aqui na boca da manga. Aí, essa manguinha eu vou franzir. Eu vou franzir, né? Eu vou virar ela. Eu vou virar pra cá, pro lado avesso, ó. Aí, eu vou franzir ela. E vou pregar. Depois que eu franzo, né? Eu prego a manguinha assim e viro. Aqui, eu franzi a manguinha, ó. Aí, o lado que é a costura, você coloca pro lado da costura. Aí, é que eu colo aqui, ó, gente. Aqui, eu colo, ó. Do jeito que ela tá pelo avesso, ó. Eu vou colar ela aqui, ó. Cola aqui a manguinha no braço, ó. Isso aqui também já tem no canal, viu? Já ensinei isso aqui várias vezes. Quando termina aqui que tá sequinho, é porque a gente fazendo assim, a gente não pode, né? Demorar muito tempo. Mas aí, você só faz viral. E pronto, virou aqui. Manguinha tá pronta, ó. Viu? Ela vai ficar assim, gente, ó. Manguinha compridinha, com a boquinha folgada. Viu? Aqui, é só colar. Aqui, minhas princesas, ó. Já preguei um braço, né, ó. Preguei o braço com a manga. E aqui, o outro, ó. Já tá prontinho. Do jeito que eu mostrei pra vocês. E eu vou só colar aqui também, ó. Viu? Vai ficar morta de linda, né? Já está ficando morta de linda. Aqui, meus amores, eu cortei, ó. Eu cortei pro gorro dela, ó. Porque a moça quer toda... É como se fosse vestidinha de Papai Noel, né? E ela pediu várias, mas não vai dar tempo. Aí, aqui, eu vou fechar, ó. Eu vou fechar. Não tô achando a trema. Ó, que eu cortei ela com tecido, né? No viés. Viesado, né? Aí, ó. Tá com 60. Assim, de largura, né? E de altura. Que é o canto aqui, ó. 39. Só que ela vai ficar com menos. Porque eu vou fazer uma banhadinha. Aí, aqui, gente, ó. Eu vou fechar. Viu? E vou fazer um franzinho daqui, ó. Ok? Aqui, minhas princesas, ó. A gente já tá quase terminando a nossa boneta. Só tá faltando, a gente. Ó. Eu coloquei o mesmo material que eu coloquei nos bracinhos, ó. Eu coloquei na saia, né? E coloquei no pescocinho fazendo o acabamento, ó. Ela tá toda bonitinha. Aí, agora, gente. Eu cortei pro cabelinho dela um gorrozinho, viu? De Natal. Aí, aquele que eu passei as medidas já pra vocês. Aí, agora, eu franzi, ó. Eu franzi ele todinho. Eu franzi dobrado, ó. Franzi todo dobradinho. Aí, eu vou pregar aqui, ó. No cabelinho. Vou pregar aqui na cabecinha dela, ó. Eu vou colocar ele aqui por cima, ó. O cabelo. Aqui atrás, ó. Onde tem a marca da costura, ó. Eu dou um pontinho aqui. Viu? E aqui, eu vou levando com a linha. Vou levando com a... Com a cola, né? E termino colando todinho até a frente. Viu? Aí, eu vou colando, ó. Vou colando, vou colando, vou colando. Até terminar de colar. Aqui, eu vou arrumando, né? Eu vou colando. Eu vou arrumando. E depois, é só fazer os olhinhos, viu? Aqui, meus amores, ó. Eu coloquei já o gorrinho nela, ó. Só falta fazer os olhos. Aí, aqui, eu tô fazendo o acabamentinho, ó. Pregando do mesmo jeito que eu preguei, né? No pescocinho, nas mangas. Falar alto, eu me esqueço. Mesmo jeito, ó, que eu preguei no pescoço, né? Preguei nas mangas, preguei embaixo, ó. Aí, eu tô pregando aqui, na parte do gorrinho, ó. Viu, gente? Depois a gente faz os olhinhos. Minhas princesas, ó. Vou colocar hoje os olhinhos dela. Com esses olhinhos aqui, ó. Viu? Vou colar esses olhinhos nela. Às vezes, você diz assim, você não faz pra gente ver. Mas, não é porque, ó. Se eu não fizer pro meu lado, eu vou fazer torto. Pode ter certeza. Aqui é só passar cola e cola, ó. Aqui, minhas princesas, ó. Nós estamos terminando a nossa bonequinha, né? Bonequinha de Natal, feita de garrafa pet. Aí, aqui eu vou colocar só um lacinho no cabelo. E eu já tô agradecendo a vocês por tudo, viu? Agradeço por vocês se inscreverem no meu canal. Agradeço por vocês compartilharem. Por tudo, né? Que vocês têm feito. Deixa eu ver se tá certinho, tá? Aí, aqui, gente, de ladinho, eu vou botar também duas florzinhas. Uma vermelhinha. Então, gente, beijo no coração de vocês. Eu cheguei aqui toda uma, assim, penteadinha e tudo lá. Tô toda espalhada. Gente, ó. Nosso projeto de hoje tá terminado, ó. Tem uma colinha bem aqui que eu vou limpar. Ó, nossa bonequinha. Né? Fica assim também, se quiser. Pode colocar ela assim, né? Ficar mais altinho. Ó, porque o vento aqui não deixa. Atrás, ó, gente, como é que ela tá, né? Toda bonita. Vou baixar aqui pra vocês verem, ó. Muito linda mesmo. Ela tá muito bonita, sabe? Ela tá bem trabalhada, essa boneca. Muito bem trabalhada. E muito bonita, viu? Gente, obrigado por tudo. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês, viu? Que Deus abençoe vocês grandemente. Continue inscrevendo no meu canal, ó. Muito like, muito like, muito like. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, minhas princesas amadas. De todos os estados do Brasil, viu? Deus abençoe vocês. Beleza.